Pera aí, antes de começar esse vídeo, se você não for me seguir no meu TikTok e no meu Instagram, você não pode mais assistir esse vídeo. Para e sai do vídeo agora! Calma, não sai ainda, vai lá me seguir, por favor. Lembrando que tá aqui na descrição, me segue lá, porque agora eu tô ficando muito mais atenta nos stories. Mas eu posto muito mais coisas do que eu postava antes, né, gente? E eu vivo postando coisa no meu TikTok, sério, TikTok, acho que eu tenho uns 500 de TikTok, gente, sério, pelo amor de Deus, um TikTok é atrás do outro. Então me sigam lá, que eu posto várias coisas legais, mas enfim, vamos começar o vídeo do jeito certo. Mas enfim, gente, nesse vídeo, nesse vídeo, o que eu vim fazer nesse vídeo? Não liguem pro meu cabelo, porque ele tá aqui, tá, né? Eu vim fazer nada mais, nada menos do que ensinar a fazer uma vinheta astérica, gente. Então, a história é a seguinte, eu tinha gravado um vídeo desse há um tempão atrás. Assim, primeiro de tudo, a vinheta não era nada astérica, segunda ficou horrível, terceiro, a letra ficou toda, não, nada a ver. Eu falei assim, vou regravar, não é mesmo? Vamos regravar e agora, gente, essa vinheta, essa vinheta eu gostei. Essa vinheta eu gostei. Então, joga a vinheta! Mas bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai vir no aplicativo Fonto. Ele é muito bom, gente, eu super aconselho vocês baixarem. Daí você vai vir em Plane Imagens. Vai pegar, tipo, colocar imagem. Vai colocar uma cor. Vou colocar essa aqui, porque eu quero fazer uma coisa bem astérica mesmo, tá? Eu falei, você vai adicionar texto. Mas em vez de adicionar um texto, você vai adicionar um símbolo, vamos dizer assim. E você vai lá e vai adicionar o seu símbolo, né, gente? Daí você pode até deixar aqui do jeito que você quer. Tipo, ele é realmente... Você vai decorar do jeito que você quer. Certo? Certo. Daí você vai vir aqui e vai salvar imagem, ok? Você vai fazer isso novamente com mais duas imagens de cores diferentes. Você pode deixar, mas eu não gosto. Então eu aconselho a fazer cores diferentes. Mas enfim. Não liguem pra minha voz, gente. Tá bem estranho. E você vai colocar símbolos diferentes e cores diferentes. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. Pronto, gente. Depois que você já fez isso, você vai voltar no fundo novamente. Vai vir play imagens de novo, novamente. E vai pegar uma outra cor. No caso, eu quero... Pode ser, tipo, assim. Tá ótimo. Você pode colocar seu nome ou o nome do seu canal. Eu vou colocar o nome do meu canal, né, gente? E você vai decorar novamente do jeito que você quer. Ficou assim, gente. Eu decorei do jeito que eu quis. E daí você vai salvar a imagem novamente. Agora a gente vai pro segundo aplicativo, que é o InShot. Ou qualquer aplicativo de vídeo. Que eu te aconselho o InShot, porque ele não tem marca da água. Mas enfim. Você vai vir e vai pegar o seu Rafa. Né, o nome do seu canal. Só a foto do nome do seu canal. E vai deixar um videozinho de mais ou menos 5, 6 minutos. Eu te aconselho a deixar 6 minutos, porque... Né? Nunca... Nunca é demais. Ah, né? Pra não ficar aquela coisa branca. E vai ficar assim, gente. Super lindinho. Salvo vídeo. Próximo aplicativo, que é o VideoStar. Agora, no VideoStar, gente. A gente vai colocar efeitos. Você vai vir em editar vídeo. E vai pegar o seu vídeo. Né? No caso, que é esse. Fazer vídeo. Você vai vir em novo. Em Reeffects. No maisinho. No coisinha de pesquisar. E vai colocar Wave. E vai colocar no último, gente. Daí vai ficar assim, ó. Você pode deixar, tipo, super rápido. Ou super devagarinho. Que eu acho super bonito. Aí você pode deixar pra cima. Aqui, assim. Ai, gente. É super... Super fofinho. E, sério. Esse aplicativo, ele tem uns efeitos. Que ele fica... Gente, mas o que é isso? Esse aplicativo, gente. Então, gente. A minha gambiarra é a seguinte. Eu não consegui achar nenhum jeito de salvar. Eu não consegui. Então, a minha solução foi gravar a tela. Então, eu vou gravar aqui a tela. E já volto. Porque não tem como eu gravar a tela. Deu gravando a tela, né, gente. Mais uma vez, desculpa pela minha voz. Porque, sério. Pelo amor de Deus. Gente, eu já terminei de gravar a tela. Agora você simplesmente vai sair. E vai voltar no InShot. E vai pegar as fotos. Vai pegar primeiro em branco. E vai pegar os símbolos. E depois, esse vídeo que a gente acabou de gravar. Pronto, né, gente. Daí a primeira coisa que você vai fazer. Vai ampliar todas as figuras. Vai cortar o seu vídeo. E agora, você vai deixar de um tamanho bem pequeno. Aqui você pode colocar preto. A cor que você quiser. Eu gosto de colocar preto porque eu acho que fica uma coisa um pouco melhor, né, gente. Daí você vai e pega a sua música. Que, no caso, eu já sei. A minha eu já peguei. Mas... É... Eu ainda não peguei ela, no caso. Mas eu já sei. E daí vai colocar por cima. E vai vendo, né. Tipo, ajustando dos tamanhos bem certinhos. Daí vai ficar assim. Super lindo, gente. E aí você vai ajustando com o tempo da música, né, gente. Você pode vir aqui em adesivos. E pegar até, tipo, ah, eu quero colocar uma foto, sabe. Daí, tipo assim. Você vem e pega essa cor aqui. E adiciona a foto, tá. Ok. No caso, eu fiz isso até em algumas... Em outras vinhetas, né. Daí tu vem aqui em editar. Coloca. Olha que legal, gente. Daí vai ficar assim, olha. Super bonitinho. O enxote tem várias funções, assim. Muito bonitinhas. Então agora eu vou colocar a música aqui. E volto com vocês com o resultado da vinheta, gente. Que sério. Essa vinheta é super estéril. Ela é T-U-D-O, gente. É tudo na minha vida. Quando eu descobri como fazia... Porque já se esquece, eu preciso. Gente, eu não liguei pra minha cara, tá. Que eu tô terminando esse vídeo outro dia. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Eu vou colocar o resultado da vinheta agora. E ficou um pouquinho com a qualidade ruim ali no Rafaela. Mas eu ainda vou descobrir como que faz pra salvar o vídeo ali no Vídeo Star. E vou trazer aqui pra vocês. Quando eu descobrir, eu já vou trazer aqui. Já vou gravar. Mas ainda não descobri, né, gente. Mas quando eu descobrir, eu trago aqui pra vocês. Mas ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar e de curtir o vídeo. Pra eu entender se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, gente. Então foi isso. Um beijo. Tchau.